Pessoal, vou falar uma coisa pra vocês Eu achei foi massa demais a atitude desse rapaz Eu achei a atitude desse rapaz muito massa, pessoal Eu preciso ver que da hora O rapaz deixou, foi a caminhonete de compra E vocês podem observar aí, pessoal Que ele não tá dando essa cesta básica, não Ele tá dando, é um cascai também Ele tá entregando um cascai aí pro pessoal, pro pessoal humilde Pessoal, se um terço da população fizesse o que esse cara tá fazendo aí, pessoal Pode ter certeza que o mundo era diferente Então, pessoal, eu creio que o... Eu creio não Eu falo com toda convicção Que o nosso mundo precisa de mais pessoas assim E ela tá vendo, ó Deixou a cesta básica, deixou uns cascaizinhos Pra família humilde Ali pode ver que a casa ali, onde é que deixou a cesta básica E o cascai O pessoal é bem humilde Então, parabéns pra ele Que Deus abençoe a vida grandemente Que daí é tudo com o dobro que tá fazendo pro próximo, certo? Então, assim, pessoal Mas sem falar que é bom, eu sempre falo Você vai ter aquelas pessoas que vão falar Ah, mas o cara tá fazendo o bem pro próximo O cara tá filmando pra se amostrar Rapaz, você pode ter certeza Eu canso de falar Quem critica é o que não faz nada pra ninguém Que nunca faz nada E quando os outros fazem, fica criticando Deixa o menino ajudar Deixa o menino fazer a benfeiçoria Deixa o menino incentivar mais pessoas A fazer o bem pro próximo Massa demais Que Deus abençoe a vida grandemente Sem palavras Parabéns pra eles E aí E aí E aí